Sr. Presidente, Srs. Deputados, este voto de protesto será naturalmente aprovado pelo Partido Socialista e gostaria de referir que a intervenção do Sr. Deputado José Prada, do qual subscrevemos, deve ter inclusive envergonhado o Sr. Deputado Edgar pela contundência com que fez a crítica severa e provavelmente legítima pelas suas funções e pelas funções que ocupa, à Sra. Ministra da Justiça. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista limita-se a concordar em absoluto com aquilo que o Sr. Deputado do PSD referiu, faz um apelo à bancada parlamentar do PSD para usar as palavras do Sr. Deputado José Prada para, junto do Governo da República, do PSD e do CDS, encontrar uma solução para que esta situação não continue a acontecer, ou pelo menos que seja suspensa. E lembra que não é apenas estas questões geográficas dos tribunais que têm afetado a Justiça em Portugal. Eu devo dizer que, porventura, o acesso à Justiça em Portugal hoje está muito mais condicionada e bastante mais condicionada, talvez até pelas questões de custo, como é do conhecimento de todos. Hoje, procurar a Justiça sai muito caro. E isto é significar dizer às pessoas com menos recursos, não procurem a Justiça porque ela sai caro e os senhores não têm dinheiro, e garantir que aqueles que têm mais poder, que têm mais dinheiro, têm acesso à Justiça. E isso, de facto, é uma penalização fortíssima que está a ser feita hoje em Portugal. E isto é uma medida absolutamente inadmissível por parte do Governo da República de retirar pessoas dos tribunais e de retirar processos dos tribunais. Não é assim que devia ser feito. A Justiça é um pilhar da democracia, como nós sabemos. Nós sabemos que, quando a Justiça não funciona, a democracia entra em processo de definhamento significativo e, muitas vezes, passa-se em muitos setores em Portugal isso mesmo. E, portanto, aquilo que se está a passar na Justiça em Portugal é muito grave. E não há hoje um debate suficientemente amplo e suficientemente profundo que são as consequências do que se está a passar. E, por isso, o apelo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz é que, ouçam o que disse o Sr. Deputado José Prada e o PSD e a bancada PSD, façam também um apelo à Ministra da Justiça para que haja um travão na forma como estas medidas estão a ser implementadas, porque as consequências são grandes, são graves e são profundas e não se limitam às questões dos tribunais e à sua distribuição geográfica. Muito obrigado.